A Áustria pode ordenar o confinamento de todos os cidadãos não vacinados no país. Assim como em várias partes da Europa, a Áustria também tem registrado um aumento de casos de Covid. Para frear a disseminação da doença, o chanceler do país quer impor restrições a todos que se recusam a tomar a vacina. Para que a medida seja aplicada, a norma deve ser aprovada pelo parlamento durante o final de semana. 64% da população austríaca está totalmente vacinada. Acontece em A Fazenda 13. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular.